Hoje estou aqui para falar o que Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, tem de negativo. Além de nos seus redores ter alguns locais para passeio, a cidade em si definitivamente não é uma cidade turística. Ou seja, você não vai encontrar lá uma grande quantidade de pontos turísticos, até porque é uma cidade relativamente pequena. Apesar de ser uma capital, tem uma cara de cidade pequena. O seu mercado ainda quebra o galho quando você vai tratar de turismo e as cachoeiras dos seus arredores, como eu já disse. Mas tirando isso, a gente não vai encontrar muita coisa. Então, é um local para você ficar no máximo, mas assim, estourando dois dias e não mais. E obviamente, se você tiver que passar por lá. E se você tiver que passar por lá. E se você tiver que passar por lá.